Oi gente, então hoje é uma receita bem fácil que vai ajudar bastante, tá bom? Então pra essa receita vocês vão precisar de apenas uma barra de sabão caseiro, tá bom gente? Tem que ser com caseiro, com de mercado não dá certo. Eu tô utilizando o sabão de coco que eu postei essa semana, pra vocês verem como que ele fica bem fininho depois de ralado, tá? Então é bem simples, tá? O que a gente vai fazer. Vamos ralar a barra de sabão e colocar pra dissolver em um litro de água, tá bom? Essa água tá fervendo, tá? Então dissolve bem. Como eu tô fazendo com sabão de coco, eu passei pela peneira pra não ficar nem um pedacinho de coco, tá bom? Mas pode ser qualquer tipo de sabão caseiro, de vinagre, de sal, qualquer um que vocês tiverem, tá bom? O importante é que seja o caseiro de soda. Mistura bem até dissolver totalmente. Depois que dissolveu totalmente, eu passei na peneira, tá? Ele já começa a engrossar um pouquinho. E aí agora a gente vai acrescentar um litro de água fria, tá bom? Eu tô colocando meio litro, depois eu misturo bem pra ver a consistência que vai ficar. E aí acrescento mais meio litro, tá bom? Se a sua barra de sabão for grande, vocês podem utilizar dois litros de água fria, tá bom? Essa receita da minha amiga Cris, ela vai ajudar bastante a potencializar a receita de sabão, detergente, sabão de soda. Qualquer receita de sabão que vocês fizerem, vocês podem utilizar esse Lauril que fica muito bom. Ajuda a potencializar muito e ajuda muito na espuma, tá bom? Eu já fiz, já faz alguns dias, já testei e tô gostando bastante, tá bom? Então aqui eu coloco só um pouquinho pra vocês verem na água e vai fazer bastante espuma, tá? Pra vocês verem o quanto ele vai potencializar a receita de vocês, tá bom? Espero que vocês façam, que gostem, tá bom? É uma receita muito econômica, vai ajudar muito, tá bom? A gente não acrescenta outros ingredientes nessa receita, porque aí vai fugir do Lauril. Vai passar a ser, por exemplo, um detergente. Gente, então rendeu uma quantidade de dois litros, tá bom? Tô mostrando essa quantidade porque eu já fiz os testes e super aprovei, tá bom? Essa receita é da minha amiga Cristina, administradora do meu grupo. Ela passou pra gente essa dica lá no grupo e como todos que fizeram adoraram, eu estou passando pra vocês aqui com exclusividade, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!